O ano de 1877 marca uma profunda transformação na vida de muitos cidadãos italianos. Foi o início da grande imigração para a colônia de Azambuja, atual distrito, município de Pedras Grandes, no sul do estado de Santa Catarina. Estamos na colônia imperial de Azambuja, província de Santa Catarina, no ano 1877, marco da imigração italiana na região sul. Mas como era a vida da colônia nesta época? Que língua falavam os italianos? Como rezavam, cantavam? E o que comiam, bebiam e no que trabalhavam? Qual a diversão preferida? O que liam e como se comunicavam nesta terra tão distante? As casas onde moravam eram pedra? Os utensílios, móveis e ferramentas traziam algum traço da origem? E para chegar ao Brasil, quais os meios de transporte foram utilizados? Neste documentário, vamos reconstituir esta saga, revelando as principais características do cotidiano dos primeiros imigrantes. Mergulharemos do tempo e das tradições, como se fôssemos transportados para uma realidade vivida há 144 anos. Vem comigo nesta viagem! Mergulharemos do tempo e do tempo e das tribunais. Mergulharemos do tempo e do tempo e do tempo e do tempo. Amém.